Muitos estrangeiros que estão aprendendo português têm dúvidas quanto ao uso das formas reduzidas do verbo estar. Tô e tá. É correto? Quando usar? Primeiro, não é incorreto dizer eu tô, ele tá, você tá. Pelo menos no português falado. Você vai ouvir essas formas a todo momento. Nos filmes, nas conversas do dia a dia, nas músicas e até nos telejornais. No português falado, é muito mais natural usar essas formas reduzidas. Ele tá estressado, mas eu tô de boa. As formas reduzidas do verbo estar só não são usadas em contextos e situações formais, como em um texto acadêmico, em uma carta comercial, em um texto jurídico, etc. E se você não sabia, o verbo estar também tem outras formas reduzidas. Tanto no presente, quanto no pretérito perfeito e imperfeito. Exemplos? Nós estamos bem, muito bem. É, eu tive lá ontem. Eles estão separados. É, eu tava doente ontem. Ela tava com os filhos. O que vocês estão comendo? Quer aprender mais? Quer deixar o seu português mais brasileiro? Então, inscreva-se e ative as notificações. Tchau!